Boa noite pessoal, salve salve, tô mandando SMS aqui pra vocês, bora Marcão, eita nóis, deixa eu ver aqui, todo mundo me ouvindo, de boa, comenta aí, ouvindo, fala Raul, Jefferson, Lipe, William, Bora, cadê o Kaique, deixa eu convidar ele aqui, Vitor, Felipe, e aí, tão me ouvindo? Comenta aí, ouvindo, por favor, salve, 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 Receberam, receberam SMS? Curtiram o escritório? Olha lá atrás, não tá 100% pronta ainda não, ainda tá faltando a iluminação, que aqui eu não consegui conectar ainda direito, boa, tão me ouvindo então, fechou, deixa eu chamar o Kaique aqui, um minuto, pendurei as plaquinhas, é, cê viu? Finalmente, né? Demorou, mas tá pendurada agora, e a fumaça? Vocês não tão conseguindo nem me ver, a neblina subiu aqui, hein? Um aos cem milhões, com certeza, com certeza, um aos cem milhões, já já tá chegando, parou o som, de qualidade, será que parou pra mais alguém, ou foi bug aí? Talvez seja a galera entrando aí via SMS, não tá ouvindo, eita, calma aí, calma aí, calma aí, que deve, deve chegar já, já. Alô? Ai, 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 tá me ouvindo? Só tu que não tá conseguindo ouvir aí, Kaique. Bora, filho, Kaique não está conseguindo participar, você tá dentro do banheiro? Cadê essa tua internet da Xuxa, filho? Para, para, para tudo! Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de Upsell, páginas de Obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Alô? Tá ouvindo? Deixa eu aumentar o volume aqui para eu te ouvir. Falei. Show, show. Tá saindo o som. Boa. Tá de boa. Estão ouvindo, galera? Alô, alô. Fala aí, fala aí se vocês estão ouvindo, Kaique. Eu aqui tô ouvindo normal. Eu tô ouvindo, Kaique. Parece que a gente tá naquele que tá chovendo, aí. Aqui tá chovendo. Não? Chovendo o quê? Tá falando pra mim? Não, mano. É o meme, porra. Ah, tá. Não, tô por dentro. Boa. Todo mundo ouvindo de boa, então. 795 pessoas. Caraca, tá massa o teu vídeo aí. Curtiu? Faltou uma iluminação aqui ainda, mas em breve chegará. Convido o pessoal aí. Bora, bora, bora. Kaique disse que hoje ele vai quebrar tudo. Hoje vamos arregaçar, hein? Contar o segredinho da caixa preta. É o segredinho. Todos Nicolas Cagezinho. Hoje vocês vão descobrir aí o segredinho do Kaique para fazer sete dígitos no mês. Ó, tá subindo. 850. Bora, 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 bora. Vamos começar em mais um minuto. 810 a gente começa. Vai bater mil, não? 850 só. Vai sim, vai sim. Eu vou começar a entregar conteúdo. A galera vai começar a postar em story, fazer campanha, chamando pra live. Viu? Bora, bora, 850. Passei o dia pensando nessa live, Felipe. Aí sim. Sim, é bom. Beleza, 874. Boa. Ah, já vai bater mil. 880. Bora começar então. 810. Tá. Vamos lá. Beleza. Então, o que nós vamos falar hoje? Deixa eu desativar aqui os comentários. Ó, a galera tá chegando aqui. Opa, opa, o Alex aí. É nóis. Ó, compartilha aí pra nós bater um K, né? Primeira live. Motivar os guris. Compartilha aí, 900. Falta 100 zinho. Vocês bateram a meta hoje do compartilhamento ali. Acredito que vocês conseguem. Bora lá. 900 e pouco. Compartilha aí que nós vamos começar aqui. Essa live deveria ser paga, dizer... Deveria mesmo. Bora lá então. Ó, vou desativar o comentário aqui. Pra nós começar. Bora, pessoal. Notou aí? Tá aparecendo pra mim ainda. Boa. Vou aumentar o volume aqui pra eu ver. Então tá, bora lá. Então, o que nós vamos falar hoje? É, sobre como aí o Kaique começou no mercado com 16 anos, né? Menos de um ano. Já bateu aí o tão sonhado 7 em 30, fazendo mais de um milhão de reais em 30 dias. E a gente vai estar falando como que foi esse processo, quais foram os pontos chaves, os pontos também que... os erros, né? Os erros que aconteceram, que você poderia ter batido antes, talvez. Vamos estar falando sobre todo esse processo. Bom, a gente vai ter outras lives também durante a semana. O desafio vai continuar. Ó, batemos, ó. Mil e dez pessoas. Boa, mil e dez. Boa, hein? Parabéns, pessoal. Vamos meter ficha aqui. Vai ser foda demais. Depois, no final, a gente vai estar abrindo perguntas aí. Vamos estar conversando tranquilo, de boa. Se ficar mil pessoas até o final da live, eu vou dar um bônus pra vocês aí de como eu tô criando meus alunos hoje em dia. Pra conseguir CTR altíssimo, tá? Que isso, mil. Só mil, mas mil nós já estamos. Tem que ser mais, hein? Vamos em mil e cem, então. Se bater mil e cem pessoas até o final da live, tá? Que isso, bom. Vou revelar como a gente consegue criar anúncios que um anúncio só já consegue fazer 200, 300 mil reais. Com um anúncio. Isso, um anúncio consegue fazer 100, 200, mil reais. Então, tem que bater mil e cem pessoas. Mil e cem pessoas. Compartilha aí, manda no coração. E vamos começar, então. Então, como eu tava falando, durante a semana a gente vai fazer mais algumas lives aí. Vamos contar mais um pouco da história de cada uma das pessoas aí. Só pessoas de sucesso, né? Só empreendedor digital de sucesso, 7, 8, 9 dígitos. A gente vai estar falando com todos eles aí. Eu também vou estar contando a nossa história. E o objetivo aqui é que a gente consiga conversar, trazer pra vocês como foi o nosso começo, quais foram os pontos-chave que a gente utilizou, quais as habilidades que a gente desenvolveu, que a gente focou em desenvolver, o que foi que a gente conseguiu fazer de certo pra gente alcançar os nossos resultados e também os nossos principais erros, que vocês podem aprender com eles, né? Que é uma grande maneira de você estar... Uma das melhores maneiras de você aprender é você aprender com o erro das outras pessoas, com o dinheiro das outras pessoas. Não precisar cometer os mesmos erros, gastar o mesmo dinheiro pra aprender as mesmas coisas. Então, esse é o objetivo aí dessa semana. A gente vai estar trazendo bastante conteúdo nesse sentido pra vocês. Show de bola. 1.113 já, cara. Tá subindo demais. Que isso, hein? Acho que eu vou ter que subir a meta, hein? 1.200 eu ensino a fazer criativo também, hein? 2.200 eu ensino a fazer criativo. Olha aí, o guri tá metendo os upsells. Se bater 1.500... Não, tô zoando. Que isso, ó. Vocês já... É aula de upsell ao vivo. Upsell, order bump, é assim. Começa, bate uma meta, já lança outra e faz uma nova oferta. Já lança outra e por aí vai. Conhecendo a sua persona, né? Você conhece, sabe quais são as dores, o que você pode conseguir, o que você pode... O que precisa, o que não precisa. Pô, vai. Então tá. Vamos começar aqui. Bora, se apresenta aí. Faz a sua apresentação. Galera, meu nome é Kaique. Eu tenho 17 anos de idade. Eu comecei no marketing digital. Eu ainda tinha 15 anos, faltava dois meses pra fazer 16, tá? Então, praticamente 16 anos. Eu tenho 17 anos, tá? Como acabei de falar. E faz mais ou menos um ano e sete meses, um ano e seis meses que eu tô trabalhando com internet. Eu comecei em abril de 2020. E nós já passamos dos 4 milhões de reais de faturamento, com uma margem líquida muito alta. Então, sim, já fizemos mais de um milhão de reais líquidos, tá? Em menos de seis meses nesse ano, por sinal. E eu trabalho com infoprodutos. Não trabalho com produtos físicos. Depois eu posso falar um pouco de uma experiência que eu tive rodando no produto físico. Não foi muito positiva. Mas fizemos aí uns seis dígitos nesse produto. Eu acho que é isso. Aí eu começo a contar agora como comecei. Boa, boa. Vamos lá. Bom, eu separei algumas perguntas aqui. Eu abri uma caixinha aí durante o dia. O pessoal mandou várias perguntas ali. Nós recebemos muitas perguntas mesmo. Ó, estão batendo 1.200 agora, hein? Boa, boa. Temos muitas perguntas ali. Eu separei algumas. Fiz algumas outras também que a gente conversa, que eu acho que vai ser bem interessante para o pessoal saber. E aí, a primeira que eu acho que é interessante a gente trazer aqui para o pessoal é por que você resolveu começar no marketing digital e depois como você conheceu o marketing digital e essa história bem no começo ali, como é que era. Ah, legal. Beleza. E muitas pessoas ainda estão nessa transição, sabe? Sim, sim. Show. Bom, eu comecei porque eu... Assim, o motivo que todo mundo começa, eu estava sem grana, eu tinha ali 15 anos de idade e eu estudava numa escola particular, então eu era bolsista na escola, eu trabalhava de jovem aprendiz numa empresa lá da minha cidade, que por sinal era a empresa que mais pagava para o salário de jovem aprendiz. Eu lembro que na época eu trabalhava 4 horas por dia, de segunda a sexta, e as outras pessoas que trabalhavam em outras empresas, elas trabalhavam 8 horas por... Ou melhor, 6 horas por dia e ganhavam a metade do que eu ganhava. Então, para ter ideia, assim, eu estava num emprego muito legal para um menino de 15 anos de idade. E nesse emprego eu era concursado, então não era qualquer coisa, sabe? Além de estar numa escola particular, que por sinal era uma das melhores da cidade, eu também trabalhava na melhor empresa da cidade. E pá, tinha ali 15 anos de idade, tinha um salário legal de mil reais por mês ali, mais ou menos, mais um vale alimentação, estudava numa escola top e estava seguindo. Porém, eu queria comprar mais coisas. Eu queria viajar, eu queria comprar roupa, eu queria comprar, sei lá, um celular novo, um notebook novo. E essa vontade veio porque estudando em escola particular eu via os pais dos meus amigos que são filhos de... Os meus amigos que são filhos de empresários lá da cidade, eles tinham uma realidade muito diferente da minha, porque eles, no final de semana eles iam para o shopping, eles andavam sempre com roupas novas, com o salário do ano e coisas do tipo e eu olhava para mim, cara, eu não tinha coisas ruins, mas eu não tinha a mesma vida que eles. Eles viajavam muito para fora do país e tal. E foi assim que eu decidi, que eu falei, cara, eu quero começar a ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro do que eu ganho. Porque, afinal de contas, com mil reais por mês eu dava uma grande parte, mais da metade, ou melhor, exatamente a metade do que eu ganhava para ajudar em casa e tal, e outra metade eu guardava e tirava uma parte para viver. Então, eu acabei vendo que eu estava contando moeda todo final de mês, ou seja, ah não, cem reais vai ser para pagar isso, os outros cem vai ser para pagar isso e eu só tenho x para mim comer esse mês, então eu vou poder comer dois lanches só, por exemplo. E isso me incomodava, porque eu via que as outras pessoas não tinham esse limite, eles não tinham uma vida limitada e eu tinha. E foi aí que eu falei, cara, eu preciso começar a ganhar mais dinheiro. E combinando com como eu comecei e como eu descobri tudo isso, foi tudo muito por acaso. Eu lembro um dia que eu estava jogando um jogo chamado Fortnite e eu estava jogando esse jogo e eu minimizei a tela, era um dia de noite, minimizei a tela para me trocar a música do YouTube. Eu lembro em detalhes como era, para me trocar a música que eu estava ouvindo enquanto jogava e nisso eu vi um anúncio de um cara falando, olha, carro, casa aqui, trabalhando pela internet, não sei o que, pipipi, papapó. Eu falei, caramba, velho, tudo isso? Ah, não pode ser verdade. Aí, pá, minimizei de novo, troquei minha música e voltei a jogar. Aí passou meia hora, só estava perdendo, estava num TED, não sabia mais o que fazer, estava entediado. E falei, ah, deixa eu ir ver. Aí eu abri e tal, fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu abri de novo, vi como é que era, falei, ah, deixa eu ver essa maratona desse cara. Era um webinar que o cara estava fazendo, era quatro dias de conteúdo e daí no final ele fazia um pitch e tal, não sei o que. Eu falei, ah, legal. E aí eu comecei. Daí eu comecei a estudar e tal. Foi aí que eu conheci. O cara prometendo ali ganhar dinheiro, não sei o que. E eu comecei a estudar e eu percebi, eu acompanhei todos os dias da live dele. Se eu baixar os meus stories, eu tenho stories, eu posto, ah, o cara aqui vai ensinar a ganhar dinheiro. Tipo, isso em... Eu comecei em dia abril de 2020. Esses dias eu estava sem nada para fazer, comecei a ver meus stories arquivados e eu consegui achar isso. E, então, a partir desse momento eu comecei a pegar o conteúdo desse cara e vi o que ele estava fazendo. No primeiro dia ele explicou o que era copy, no segundo dia mostrou um pouquinho o que era tráfego, depois falou um pouquinho de estratégia e no último dia ele abriu o carrinho. E eu fiz a mesma coisa, eu peguei esse conteúdo dele e falei, ah, eu vou explicar as mesmas coisas nos meus stories, que foi o que eu chamei bateria de stories. E daí eu lembro que na segunda-feira eu falei um pouquinho de copy, na terça eu falei um pouquinho de tráfego e depois falei isso daqui. E no final, que era na quinta, a minha estratégia seria vender um curso como afiliado, ensinando você a começar a ganhar dinheiro pela internet. Esses cursos aí que hoje em dia não são mais tão famosos assim. E o que aconteceu foi que logo no segundo dia postando conteúdo, eu já comecei a ter resultado. Logo no segundo dia já teve um amigo meu que me seguia e falou, Kaique, como é que funciona isso daí, não sei o que, eu quero comprar. E por ser uma pessoa que já me conhecia, é muito mais fácil de vender. Então ele já me conhecia e falou, ô cara, você está trabalhando com isso, não sei o que, eu falei, estou e tal, não sei o que, e vendi para o cara. Só que em simultaneidade com isso, eu tinha pego o acesso de um curso que ensinava a vender no orgânico pelo Facebook. Daí tu postava no Facebook assim, ó, vaga de emprego, paga 3 mil por mês para mexer no celular. E aí eu com o meu sócio, meu atual sócio, a gente acordava 7 horas da manhã e postava nos grupos de Facebook essas paradas e ficava ali tentando converter no um a um, só que você tinha que falar com 300 pessoas para gerar um boleto e era super difícil e tal. E foi assim, insano. A gente falava com muita gente todo dia. E, bom, aí eu fiz minhas primeiras vendas, o tempo foi passando e tal, aí no dia do pitch eu lembro que eu fiz 418 reais e para resumir, no meu primeiro mês trabalhando com marketing digital, eu já fiz 2.300 reais. No orgânico ali, fazendo venda e no final do mês eu falei, meu Deus, eu em casa, no meio de uma pandemia, porque quando saiu essa história de pandemia aqui no Brasil, foi mais ou menos ali, entre março, abril e começou a explodir março, abril de 2020. E, pá, meu pai falando que ia fechar tudo, não sei o que tem, ia todo mundo falar ali e eu fiz 2.300 reais pela internet, sabe? Eu fiquei assim, nossa, estou ficando rico, já estou aqui milionário. E acabou que eu olhei e falei, meu, 2.300, dá para fazer mais. E aí eu já falei assim, cara, eu vou sair da escola, eu vou sair do meu emprego e vou focar só nisso. E aí que eu comecei a meter, tipo, o meu maior all-in da vida, que era provar tudo. E daí que foi um dos meus maiores tudo ou nada da vida, né? Porque, pô, 15 anos, estava trabalhando de concursado numa empresa, ganhava bem, para a época, né? Trabalhava numa empresa legal, estudava numa escola particular de graça, como bolsista. Então, tipo assim, na cabeça dos meus pais eu estava caminhando para ser um jovem super bem-sucedido. Só que muitos sabem que não é muito bem assim. Então, eu cheguei num belo dia e falei, olha, eu vou sair da escola, eu vou sair do emprego, eu não quero mais saber disso, eu vou focar só na internet, porque isso daqui vai dar certo. Imaginem na cabeça de uma pessoa de 54 anos, que é o meu pai, completamente ignorante, mal sabe usar o WhatsApp. Se eu falasse para ele, brother, eu estou saindo da escola, do emprego para mim trabalhar com a internet. Ele achou a maior loucura do mundo, ele achou que eu estava ficando completamente louco e que isso não daria certo e não sei o que, e foi foda. Beleza, cara, eu já estou emendando muito e eu continuo falando de como eu comecei a ter resultado, que daí foi que eu criei meu primeiro PLR. Tu quer perguntar mais alguma coisa? Tá, então vamos lá, vamos fazer o passo aqui. Você começou no marketing digital, você resolveu começar no marketing digital, porque você queria ganhar mais dinheiro, comprar suas coisas, você já era muito novo, mas você convivia com outras pessoas que tinham mais condições, que tinham mais dinheiro ali para você e isso fez com que você quisesse também viver nesse mundo de abundância, né, não no mundo de estar contando moeda, de ter que ficar vendo o que você vai fazer com o dinheiro, não conseguindo fazer as coisas que você queria, enfim, toda essa parte que o dinheiro pode lidar de liberdade de escolha, né, onde você pode comprar o que você quiser, você pode viver aonde você quiser, como você quiser, então partiu desse primeiro desejo de fazer isso, certo? Isso, isso aí. Boa, boa. E aí você conheceu o marketing digital ali quando você estava jogando, e aí você minimizou sem querer e começou, e viu ali um anúncio, um vídeo de um cara mostrando o dinheiro e tal, fazendo um webinar, né, contando, falando sobre cada uma das etapas aí do marketing digital, o que você tinha que fazer, você consumiu esse conteúdo e começou a tentar vender produtos que, outros cursos, outros infoprodutos que ensinavam a vender também na internet e tal, e você começou isso com o seu perfil pessoal ali. E daí o pessoal começou a perguntar o que que era, e você começou a fazer essa conversão no individual. Então, foi assim. A minha outra pergunta seria como você fez para levantar o caixa, né, como você começou, como você fez para levantar caixa para o seu primeiro, primeira campanha, digamos assim, né, para o tráfego pago, e aí você já fez esse spam aí e começou a vender com esse grupo, em grupo no WhatsApp, no WhatsApp, no Facebook e tal. Bom, beleza. Como eu trabalhava como jovem aprendiz, eu já tinha ali 3 mil reais na conta bancária, tá, porque eu sempre guardei dinheiro. Na verdade, eu tinha 3 mil reais investido em ações, porém, eu pedi para o meu irmão vender. Você já tinha dinheiro investido em ações? É, porque o meu irmão, ele sempre mexeu com ações e tal, buy and holding era o que ele fazia. E daí ele falava para mim que rendia mais que poupança, e ele parecia saber o que estava fazendo, e eu falei, ah, cara, só uns 3 mil aí, ele colocou lá, na Clear, lembro até hoje. E aí, assim que eu comecei, eu olhei para aquilo, eu falei, ah, mas não vale a pena. Tipo, não está na minha mão multiplicar esse dinheiro, está na mão de outras pessoas. Então eu falei, quer saber, tira tudo aí e me manda de volta para a conta. Daí eu lembro que eu ganhei uns 100 reais com isso daí, beleza. Mas isso não afetou, porque quando eu comecei, eu fiz 2.300 reais de caixa, assim, vendendo no orgânico. Na verdade, não foi muito bem 2.300, porque foi o seguinte, os meus pais, eu não posso, por motivos jurídicos, eu não posso criar conta em plataforma no nome deles. E no meu irmão, por motivos de contabilidade, eu também não poderia usar o nome dele para anunciar, ou melhor, para receber comissões. Então eu não tinha ninguém para criar conta no nome. Eu não tenho primo próximo, eu não tenho irmã, eu tenho um único irmão, não tenho tio, não tenho tia próxima. A minha família é bem, assim, dividida, assim, entre aspas. Então eu não tinha com quem contar quando eu comecei. Eu só tinha amigo menor de idade. E eu falei, putz, eu preciso me virar aqui, eu não tenho nome de ninguém para usar. Aí eu pedi para minha mãe, falei, ah, tu conhece algum menino aí, sei lá. Daí ela me falou o filho de uma amiga dela. Daí ela chegou, brother, quer 10% do que eu ganhar aqui para me usar teu nome? Ele aceitou e tal, daí eu fiz R$2.300 e dei R$230 conto para ele. De graça, assim, doeu fazer aquilo, mas eu fiz. Então, enfim, eu tinha R$2.000. Hã? Para você conseguir sacar esse dinheiro. Exato, para mim conseguir sacar. Boa. Para mim conseguir sacar. Então, desde o primeiro dia até para criar conta no negócio, já tive dor de cabeça. Então, foi foda. Já começou tendo que resolver um puta problema aí, né? Pepino. Pois é. E, cara, tentei ali, não, vou criar no nome do meu pai. Meu pai, não, não vai, não vai, não vai. Eu ali, não, eu vou. E daí deu muita treta. Daí eu falei, ah, tá, vou procurar algum louco aí para me usar o nome dele. Daí deu certo. Um sócio só para conseguir sacar esse dinheiro. Exato, exato. Olha se eu tivesse feito R$20.000 e teria dado R$2.000 para o cara. Mas beleza. Aí, então, para resumir assim, tinha R$2.000. Só que depois que eu peguei esses R$2.000, eu juntei com o dinheiro que eu tinha na Bolsa de Valores. Que era mais ou menos R$3.000 e virou R$5.000, tá? E nesse processo, eu lembro ali que eu tinha R$5.000 e tinha um PC Gamer. E esse PC Gamer estava avaliado ali em mais ou menos R$2.000. Vendi esse PC Gamer também e aí eu fiquei com mais ou menos R$7.000, tá? R$7.000 ali quando eu comecei. Daí eu vendi o PC Gamer e emprestei o notebook de um amigo meu e eu usei esse notebook por uns dois meses. Tenho várias fotos usando esse notebook e tal. E foi massa. Deu o PC Gamer, aí você conseguiu mais R$2.000 e ainda queimou a ponte para você parar de jogar e focar no que você tinha que fazer. Exato, exato. Para dar certo marketing digital. Exatamente. Boa, boa. Então, assim, foi que você levantou esse primeiro caixa inicial. Um pouco do que você vendeu ali organicamente, o seu PC Gamer e também o que você já tinha aí juntado durante o seu trabalho. Você estava trabalhando como jovem aprendiz. E uma coisa bem interessante destacar também é que eu sempre fui muito ligeiro. Eu não fechei a minha mente em um único meio. Então, depois que eu tentei vender produtos no um a um, que era o que eu fazia, e eu vi que aquilo não me deixaria rico, porque não teria escala, porque eu sou um só, cara. Eu sou um Kaique. Não tem como falar com 20 mil pessoas por dia, convencer 20 mil pessoas por dia. Não tinha como. E eu queria mais que aquilo. Eu fiz R$2.300. Estava legal? Estava. Mas eu queria mais. Com R$2.300 eu ainda não viveria a vida que eu queria. Portanto, eu mudei de estratégia. Eu falei, não, agora eu vou trabalhar com e-mail marketing. Porque daí o e-mail marketing eu distribuo conteúdo no Instagram, mando a galera para o e-mail, fico infernizando eles lá pelo e-mail para eles tentarem comprar e tal. Porque daí o e-mail ele faz o trabalho de comunicar com o cliente. Tentei. Eu lembro que eu gastei ali mais ou menos uns R$1.000 com e-mail marketing, ou seja, o caixa que eu tinha de R$7 já desceu para R$6. Não tive resultados, fiquei mais ou menos uns 20 dias aplicando estratégia e pulei fora. E em simultaneidade com as minhas campanhas de e-mail marketing, eu estudava como rodar tráfegos locais. Tráfego para negócio local. E isso foi no finalzinho de maio. No finalzinho de maio eu comecei a estudar isso daí. E o que aconteceu foi que, pum, parei de ter resultado com e-mail, já tinha parado de trabalhar com orgânico. E nisso eu comecei a trabalhar com tráfego para negócio local. E assim, eu aprendi e eu falei, tá, beleza, eu quero aprender tráfego, a melhor maneira de aprender tráfego e gastar dinheiro dos outros. E eu ainda serei recompensado por isso. E eu fui lá, aprendi e falei, ah, vou montar um contrato aqui, vou ir em umas lanchonetes em um supermercado e vou pegar um lanche aqui para me rodar, vou pegar um supermercado para me rodar e dá. E ali com mais ou menos 11 dias tentando prospectar cliente, eu consegui fechar dois clientes. Uma era uma lanchonete que me pagava R$400 por mês e uma era um supermercado que me pagava R$400 por mês também. Não foi essa lanchonete aí que você ganhou, recebeu em X? Pois é. O que aconteceu foi que essa lanchonete eles me pagaram um mês e no segundo mês os caras não me pagaram e daí eu gastei R$400 em lanche. Lá, e aí era dois lanches por dia e aí o meu amigo... Tem 1.500 pessoas online ouvindo que você recebeu o primeiro mês e depois você recebeu em lanche. Ah, recebi. Mas eu estava gastando o dinheiro dos caras em tráfego, entendeu? Isso daí para mim era o que mais valia. Você estava aprendendo, né? É, exato. O que te levou aí, você tinha um pouco de caixa, quais foram os principais pontos que você levou em consideração para tomar a decisão de ir fazer negócios locais ao invés de continuar com o que você estava já sendo afiliado ali organicamente ou então tentar comprar tráfego aí para esses mesmos produtos ou encontrar outros produtos. Por que você tomou a decisão de começar com negócios locais? Legal. O fato foi que eu percebi que eu seria mais inteligente aprendendo tráfego com o dinheiro de outras pessoas. Esse foi o principal ponto. Porque eu tinha R$6.000 ali para queimar ainda. Só que eu falei, cara, R$6.000, legal. Eu vou deixar esse dinheiro parado e em simultaneidade eu vou planejar como eu vou gastar esses R$6.000 e também vou trabalhar para aumentar esses R$6.000 e também pegar mais informações sobre tráfego. Que foi o que eu fiz gastando dinheiro dos outros, tá? Portanto que eu não me importei quando a mulher falou que não ia conseguir me pagar e eu ia ter que pegar em lanche. Então eu falei, foda-se, beleza. Melhor ainda. Bom, eu acho que foi isso, cara. Foi por conta desses motivos. Então o principal ponto aí foi porque você iria estar aprendendo a comprar tráfego com o dinheiro de outras pessoas. Você estar gastando o seu dinheiro e ainda ia conseguir ter mais dinheiro, né? Você ia receber mais dinheiro. Exatamente, exatamente. Tá ok, muito bom, boa. Então tá. Aí depois disso aí, como é que foi? O que foi que aconteceu? Quando você começou a rodar tráfego pago? Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Caique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já faturo alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de Upsell, páginas de Obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Como é que foi o seu processo aí de encontrar ofertas? Como é que foi esse processo aí do zero, né? De sair aí dos negócios locais e começar a comprar tráfego, a ter os primeiros resultados, a sair do zero aos cinco dígitos, digamos assim? Cara, legal. Espera aí. Eu, tá. Aí eu fiz ali junho de tráfego local, tá? E no meio de junho eu descobri o PLR por meio do Thiago Finch, e daí eu descobri também essa parada de nicho black, que nicho black vem demais e toda aquela coisa. E daí isso foi no meio de junho. Então, enquanto eu já estava rodando ali tráfego local, eu descobri o que era PLR e achei muito massa, achei muito legal e falei, ah, tá. Então é isso daqui que vai me deixar rico. E, de fato, está sendo. Então, eu acertei muito bem aí de já ter começado ali no terceiro, quarto mês ali de marketing e tal, já saber muito bem o que eu ia fazer pra mim mudar completamente a minha vida e ganhar rios e rios de dinheiro com isso. Então, eu descobri ali o PLR e tal, o nicho black e falei, ó, então, tráfego local está dando dinheiro, mas isso daqui não vai me deixar rico. Então, descobri o PLR. Partindo disso, eu continuei rodando tráfego local e comecei a me preparar para rodar o meu primeiro PLR. E eu lembro que eu recebi ajuda de um amigo, tá. Ele me deu algumas dicas sobre como funcionava. Ele me falou que você tinha que ter uma página com um vídeo que convencia a pessoa com temporização no botão e que a pessoa só descobria que ia vender depois de ser persuadida e não sei o quê e tal. E, partindo disso, eu comecei a analisar o que os americanos faziam. Então, muita gente me pergunta se eu tive algum mentor que me ensinou a fazer PLR. Não. Eu fui na unha, na raça, sem muito networking, apenas olhando o que funcionava lá fora e o que funcionava para algumas outras pessoas aqui no Brasil e fui replicando. E você falava inglês? Não, na época não. Eu sabia muito pouca coisa de inglês. E, portanto, que foi alguns meses depois que eu comecei a estudar com muita consistência. Foi mais ou menos ali em julho que eu comecei a estudar inglês com muita consistência. Legal. Daí eu fui estudando o que eles faziam e, partindo desse pressuposto, eu criei o meu primeiro produto. E isso foi o dia 1º de agosto que a gente começou a rodar. Exatamente dia 1º de agosto subimos as primeiras campanhas para o produto. E, conforme eu estava rodando essas campanhas, eu ainda rodava tráfego local. Então, eu ainda estava aprendendo com o dinheiro dos outros. E, legal, show de bola. Na verdade, vale ressaltar, cara. É tanto detalhe que eu até esqueci de falar. Uma semana antes de eu colocar o meu PLR no ar, eu tinha investido ali mais ou menos uns... Na verdade, duas semanas antes, cara. Eu tinha investido ali uns R$1.000 em perfis de Facebook. Para mim tentar rodar um produto Black como afiliado, que era a mesma proposta única do produto que eu iria lançar. O produto era um produto de relacionamentos, tá? Não vou detalhar muito aqui, mas, enfim. Era um produto de relacionamentos. E o que aconteceu foi que eu gastei ali mais ou menos R$1.000 em perfis de Facebook. Para mim criar ali uma certa... Um certo tipo de contingência para mim conseguir anunciar. E eu lembro que eu paguei ali mais ou menos uns R$50 por perfil. Não tinha muita noção. Peguei um vendedor caro ali. Enfim, foi milão em 20 perfis de Facebook. E o que aconteceu foi que eu não consegui usar nenhum desses perfis para anunciar. Não sabia direito o que era QC perfil. Saí metendo no banque do meu pai em todos os perfis. Queria colocar Copy Black demais. Gente se beijando na imagem. Porque, afinal de contas, era relacionamentos. Então, falei, ah, cara, vou fazer o que eu acho que é o certo. E só me lasquei. Então, já comecei tomando mais um ferro de R$6.000. Desceu para R$5.000 o valor que eu tinha ali de caixa. Porém, eu lembro que eu consegui reviver... Você já estava em R$5.000, não estava? Você não tinha gasto no e-mail marketing? Exato. Eu tinha R$7.000 e gastei R$1.000 no e-mail marketing. Desceu para R$6.000. Foi para R$6.000 e agora você gastou mais R$1.000 e já está em R$5.000. Entendeu? E está comendo lanche, né? E comendo lanche. E o mais incrível, cara, é que eu consegui gastar R$1.000 em perfil e não consegui gastar R$1.000 em tráfego. Porque todas as campanhas que eu subi, nada rodou. O pessoal está se identificando aí. O coração está subindo. Pois é. Então, eu gastei mais em perfil do que em tráfego. Eu lembro que o mais perto que eu cheguei foi ter uma campanha aprovada e no que aprovou eu dupliquei ela por R$10 e a conta caiu. Foi sinistro. Aí, assim... Caiu tudo, você não conseguiu rodar e estava ali com os negócios locais. Exato. Exato. E o que aconteceu foi que... Eu falei, ah, cara, vou pegar um perfil aqui de, sei lá, perfil de amigo e tal. Peguei uns perfis de um parceiro e daí eu ganhei. Eu lembro que eu ganhei um perfil de outro e tal. Fiquei com quatro perfis. Falei, agora vai. E daí... Isso foi depois dos 20? Depois dos 20? Depois de cair os 20? Isso, depois dos 20. Só um pouquinho. Vamos explicar um negócio para o pessoal aqui que a gente está com 1.600 pessoas. Pode ser que tenha algumas pessoas aí que não sabem o que é que a gente quer dizer com o Niche Black, com o PLR, com esses termos mais técnicos. Mas, basicamente, o que o Kaique está falando aí de Niche Black é quando você tem uma oferta um pouco mais agressiva, uma oferta que faz alguma promessa. Qualquer tipo de promessa de resultado, elas não são aceitas ou quase não são aceitas dentro das plataformas. Então, por exemplo, o Facebook aí você não pode fazer uma promessa de que a pessoa vá ter algum resultado por causa que ele não aceita isso. Basicamente, o Facebook ele quer que você fale ali do produto, o que o produto pode fazer e tal, mas você não pode prometer nenhum tipo de resultado para aquela pessoa falar que se ela tomar aquilo, se ela fizer daquele jeito, ela vai obter algum resultado a partir daquilo. Você tem que fazer isso de forma muito indireta, porque senão isso acaba se tornando fora das políticas de anunciante, você acaba tendo as suas contas bloqueadas. Então, isso quer dizer aí a parte de Black, digamos assim, é você dar um jeito de rodar dessa forma, você dá um jeito de rodar fazendo algum tipo de promessa para a pessoa, seja promessas mais razoáveis quanto promessas mais agressivas. Então, desde perca 1 quilo em um mês até perca 30 quilos em uma semana. Tem gente que faz de todas as maneiras. Então, quanto mais Black, digamos assim, quanto maior é a sua oferta, mais difícil vai ser você de anunciar, você não vai conseguir anunciar. Então, o Kaique pegou ali 20 perfis, não fez um processo de contingência. E o que é um processo de contingência? Um processo de contingência é você montar a sua estrutura de contas. Se você vai trabalhar com ofertas, ofertando qualquer coisa para a pessoa, as suas contas vão cair. Ou seja hoje, seja amanhã, ou seja daqui a dois meses ou três meses. Você tem que partir do ponto que as suas contas não duram para sempre. Nem só as nossas contas, como também contas de e-commerce, contas de pessoas que fazem dropshipping, dropshipping, por exemplo, que não tem nenhum tipo de oferta ali. A pessoa está anunciando um tênis maluco lá e o Facebook derruba as contas. O Facebook é meio doido assim. Então, essa dinâmica, você precisa ter uma contingência. Se você anuncia no Facebook, você precisa ter uma contingência. contingência quer dizer você ter um sistema, um sistema com vários perfis e contas de anúncios que eles não são atrelados um entre o outro para as suas contas não caírem todas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Kaique pegou ali o Nubank do pai dele e colocou em todas as contas. Ele colocou em tudo. Então, setou tudo ali. O Facebook está, beleza, esse cartão aqui está em 20 contas. Quando ele derrubar uma, ele derruba todas de um. Então, esse é o processo que a gente fala tanto aí de contingência e que tantas pessoas têm tantas dúvidas, né? Tipo, todo mundo no começo já fez um monte de cagada. Então, eu, por exemplo, quando comecei também, coloquei tudo ali no mesmo perfil e tal. Era uma outra época, era um pouco diferente ali. A gente podia usar Chrome, botava tudo dentro do mesmo Chrome ali. Não precisava fazer tantas coisas diferentes, mas caía tudo ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso que a gente está falando aí de oferta Black, de contingência e etc. É nesse sentido. Então, nesse período aí, o Kaique pegou aí 20 contas de anúncio, porque ele já sabia que existia aí essas possibilidades de cair. E daí, ele olhou para o mercado gringo. Você olhou lá e viu, ah, é isso daqui que vende e tal. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer alguma coisa parecida. Aí você foi, comprou esse que eu fiz aí, começou a anunciar, só que daí, quando você foi anunciar, você pegou e fez ali da sua cabeça. Ah, eu estou anunciando para relacionamento, vou dizer aqui isso, isso, isso. Vou fazer essa promessa, vou botar essa imagem aqui que vai ficar claro, não tem como não vender. Então, é um processo básico, né? As pessoas geralmente fazem isso, ah, essa oferta aqui, deixa eu ver esse vídeo. Ah, ela quer dizer isso daqui, então um anúncio desse jeito vai funcionar bem. Aí pega esse anúncio, sobe no seu gerenciador ali e ele cai na hora. Porque você está fazendo um monte de coisa que não pode, né? Desde o seu processo de crescimento dessa conta até o seu próprio anúncio. Cara, eu estava cascando de dar risada aqui, porque eu comecei a lembrar do tanto a cagada que foi, tipo, hoje em dia é meio óbvio para a gente que tu não pode usar o mesmo cartão em todos os perfis, é meio óbvio que não pode usar Google Chrome e todas essas coisas, mas, galera, eu imagino que pelo menos 50% de todo mundo que está aqui ainda não saiba com exatidão o que é contingência, o que é multilogin, por que que não pode usar o mesmo cartão. Mas não se preocupem, se você não sabe, você ainda não deve saber, ainda não é hora de você saber isso, tá? Se preocupa nos princípios básicos, se preocupa em absorver as coisas boas que eu fiz e que me trouxeram até aqui e do ítolo a mesma coisa, tá? Então, não se desespere se a gente falar uma palavra, ah, nicho black, cara, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Isso daqui é mais fácil do que a fórmula de Bhaskara que você aprendeu na escola, tá? Então, fiquem tranquilos. Você chegou a aprender? Aprendi. Aprendi, aprendi. Pô, essa ideia é coisa de nono ano, cara, eu saí no segundo ano, mas eu não lembro, acho que é menos B. Raiz de delta. Ah, sei lá. Vamos deixar no marketing, não vamos falar de conta. Fechou. O pessoal começa a cair já, começa a sair. É, beleza, beleza. Tá. Onde que a gente estava? O que eu estava falando? Estava contando aí como é que foi esse processo de você começar, aí você comprou esse perfil, caiu tudo, você conseguiu mais quatro perfis. E aí, como é que foi esse processo de você começar, agora conseguir anunciar e começar a fazer algum dinheiro? Eu ainda não tinha um produto meu quando eu derrubei esses 20 perfis. Foi um produto de afiliado da Hotmart. E daí o que aconteceu foi que, como eu não tinha um produto meu ainda, eu falei, putz, eu rodei esse produto desse cara, derrubei 20 perfis tentando rodar e tal, porque eu estava usando os anúncios que ele fornecia. E eu lembro que em 10 eu usei os anúncios que ele fornecia e nos outros 10 eu criei, que foi aí que eu falei que... Eu lembro que eu usei os anúncios do cara e caiu tudo. Daí eu falei, ah, o cara não sabe de nada, eu que vou criar os dois. O meu é desse jeito aqui. Aí eu criei e pá, foi pior ainda. Eu acho que caiu o Facebook até do meu vizinho. Então, aí eu falei, cara, vou tentar de novo. Aí eu peguei mais uns quatro perfis ali e nisso eu achei outro produto de outro produtor que fornecia anúncios diferentes. Nisso eu peguei os anúncios do cara, fiz algumas modificações, porque eu entendi o que ele fazia. Então eu fiz uma engenharia reversa no que ele entregava. E em questão de três dias o cara me chamou no Instagram falando que eu tinha virado top afiliado dele. Isso em três dias. E foi muito interessante. Eu tenho as mensagens aqui até hoje. O nome do cara é André Miranda. Era um produto de relacionamento, como tinha disco. E foi muito massa. E nisso daí eu falei, cara, isso com um perfil só. Então eu tinha derrubado 20 para não subir nada. Agora com um perfil eu consegui, com um dos quatro perfis eu consegui rodar ali e virar top afiliado. Eu lembro que foi coisa de 900 reais, tá? Que eu vendi em três dias. Só que para três dias 900 reais era muita coisa. Avisando que os afiliados faziam venda dia sim, dia não. E semana sim, semana não. E não sei o quê. E peguei o produto do cara e pum. Pipocou, boleto, que saiu de cartão. Foi uns 900 reais ali. E o que você acha que foi o ponto-chave aí que você encontrou, que você conseguiu fazer isso daí? Os anúncios? Foi porque eu aprendi ali a aquecer o perfil ali. Eu melhorei o meu aquecimento ali. Eu não vou entrar muito em detalhes senão os iniciantes vão ficar loucos, né? O que é aquecer perfil? É curtir foto, galera. É só preparar o perfil que você anunciar. Já disse, isso daqui é mais fácil que fórmula de basta. Então fiquem tranquilos quanto a isso. É legal. Eu acho que o diferencial de quando eu não consegui, de quando eu consegui foi que eu preparei melhor o perfil e, além disso, eu também mudei os anúncios que eram bons para ficarem melhores ainda. Eu consegui fazer isso. E legal. Aí eu tive o resultado. Portanto, em questão de sete dias ali, eu já virei top afiliado do cara. Eu falei, legal, vou pausar tudo agora e vou criar o meu. E eu olhei para o produto do cara. Agora, é, vou fazer um parecido. E eu fiz um produto bem parecido com o do cara. Eu lembro que mexemos alguma coisa na copy e nos anúncios, na estrutura em um todo e, pum, criamos o primeiro produto. E dia 1º de agosto a gente já estava subindo campanha para ele. E foi muito bom. Meu primeiro PLR no ar ali. E em agosto de 2020 nós investimos o valor de 4 mil reais e retornou 23 mil reais. Então, logo no meu primeiro mês, com o meu primeiro produto PLR, eu já tinha feito um retorno aí de 19 mil reais líquidos, tá? Na época, a gente usava o MEI da mãe do meu sócio. Então, foi assim, bem legal para a gente. Logo no primeiro mês aí, com o produto, já fizemos quase 20 mil reais de lucro. Eu acho que é isso. Boa. Então, você saiu aí, você conseguiu fazer esse processo, principalmente fazendo uma engenharia reversa do que você via que estava funcionando bem ali e conseguindo preparar os seus perfis, né? Fazendo com que eles ficassem de pé antes de você começar a anunciar contingência. Então, como a gente estava falando antes, ele tem esse processo, né? Você faz um processo de aquecimento nesse perfis para que você passe a mensagem para o Facebook de que, ó, eu estou fazendo as coisas certas aqui, esse daqui é um perfil real, está tudo tranquilo. Agora, deixa eu fazer meus anúncios aqui de boa. Você ganha seu dinheiro, eu ganho meu dinheiro e todo mundo fica feliz. Então, basicamente, a gente tenta fazer esse processo aí. Você fez esse processo, fez uma engenharia reversa do que estava funcionando, subiu suas campanhas e começou a dar muito certo. Foi por aí? Exatamente, exatamente. E depois que a gente lançou esse produto em continuidade, a gente lançou esse produto e passou o tempo ali, eu comecei a ter alguns problemas com ROI, nosso ROI abaixou. Eu ainda não sabia o que era criativo saturado, saturação de criativo, não sei o quê. E eu falei, ah, deu problema no produto, os produtos que não vendem mais. Daí a gente vendeu 23 mil dele em agosto e eu acho que 14 mil em setembro. Daí, finalzinho de setembro ali, virou uma batata, os criativos não convertiam mais e eu falei, ah, vou ter que criar outro produto. Aí criei um outro produto, fiz uns 2 mil em dois dias, eu acho. E foi legal. Usando esse mesmo gasto. Exato. Só que no terceiro dia, morreu de novo. Porque não sei que junho que deu, sei que caiu a conta e daí a gente tentou subir de novo, bloqueou, daí subiu de novo, acho que passou e daí não vendeu, gastou 200 reais ali, já parou de vender e eu falei, ah, matamos mais um produto. E daí eu lancei um terceiro. Um 200 reais e você matou. Exato. E daí, ó, pra vocês terem ideia de como eu cometi erros, que hoje em dia eu sei na ponta da língua qual foi o motivo, tá? Então, tudo é questão de, conforme o tempo passa, você entender onde você está errando. E não espere que você vai entender isso do dia pra noite, tá? E eu tinha isso muito claro na minha mente. É, legal. Então, lançamos um terceiro produto e eu tentei rodar esse produto, não vou falar o nicho aqui, mas eu tentei rodar esse produto e só tomava bloqueio. E nisso a gente estava com a operação parada. Tinha ali mais ou menos uns 20 mil reais de caixa, tá? E nisso eu estava com a operação parada. Aí lançamos um novo produto, só estava dando bloqueio. Isso foi mais ou menos setembro de 2020, comecinho de outubro. A gente começou a construir esse produto lá pelo dia 10, mais ou menos de outubro, esse produto estava pronto. E tentei rodar esse produto entre o dia 10 de outubro, dia 11 de outubro ali, até mais ou menos o começo de novembro. Não tive resultados. E no começo de novembro, e eu estava focando 100% nesse produto, tá? Porque esse é um detalhe importante. Então eu não estava tentando rodar meus outros dois produtos que eu achava que tinham morridos. E por incrível que pareça, eu acho que ninguém nesse meio tempo aí, entre agosto e setembro, me falou que o Criativo saturava. Então eu ainda não sabia disso. E aí, comecinho de novembro, um amigo meu me chamou e falou Caí, tu tem algum produto bom para rodar com um afiliado? Aí eu falei, ah, cara, eu tenho um aqui. Tenho um aqui que eu lancei, aqui que estou vendendo muito, não sei o quê. Cantando a orelha do cara, só que eu não tinha feito nenhuma venda ainda. Que era o produto que eu nem conseguia rodar. E aí eu mandei para o cara, falei, Tó, se vira aí que eu estou ganhando dinheiro aqui. Aí o cara foi lá, fez uns Criativos muito loucos, não sei o quê. Subiu o produto. Acordei no outro dia com cinco vendas de afiliado do cara. Eu falei, o que é isso, meu? Da onde está vindo esse negócio? E aí, pá, peguei. Falei, ô, me manda aí os teus Criativos que você está fazendo aí. Que os seus eu acho que está melhor que o meu. E eu vou subir para a comissão de presente aqui, não sei o quê. Fizemos um bem bolado lá e peguei os anúncios do cara e taquei bala no meu PC lá. E passou uns 20 minutos, eu lembro que aprovou. Aí eu esqueci, cara. Isso era de noite. Acordei no outro dia de manhã com umas 10 vendas. Eu falei, o que é isso? Perdi todo esse tempo tentando subir. E quem validou o produto nem fui eu. Foi um amigo meu. E nisso daí que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Esse produto aí foi o produto que mudou a minha vida. Foi o produto que eu comecei a fazer 200, 100, 250. E eu vendo ele até hoje. Então, um único produto é capaz de mudar a tua vida. Um único produto é capaz de tirar você do Fusca e botar você numa Porsche. Tirar você da casa dos teus pais e botar você numa mansão. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu consegui ali validar esse produto. Na verdade, um amigo meu validou. Eu consegui escalar. E aí o tempo passou e eu criei outro produto, outro produto e outro produto e por aí foi indo. Então, esse seu amigo aí fez essa primeira etapa de validação, subindo algumas campanhas ali. E depois você conseguiu escalar essa oferta, né? Exato. Quando a gente fala de produto aqui, a gente está falando principalmente da parte de oferta, que é o que faz convencer as pessoas, né? O que vai fazer com que as pessoas comprem, de fato, é a sua oferta. Basicamente, o que o Kaique usava ali era um vídeo de vendas. Um vídeo que tinha ali de 30, 40, 50 minutos, que ele conta uma história e faz com que as pessoas criem um desejo e queiram resolver aquele problema que elas já têm ali. E aí você oferece a solução, que é a sua melhor solução ali e tal, que é a melhor solução possível e é a sua solução, né? Isso daí a gente vai falar depois aí um pouco sobre co-op, estrutura de vendas e tal. Nas outras lives aí, durante a semana também, a gente vai falar com isso. A gente tem uma live específica com um dos melhores copywriters aí na quarta-feira, que é o João. Bom, depois disso a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas então, basicamente, aí esse é o seu primeiro processo, até aí os cinco dígitos, digamos, a gente conseguir explicar aí nos últimos minutos. E aí, depois disso, você conseguiu escalar, você escalou com esse mesmo produto ou criou novas ofertas para você chegar aí aos seis dígitos. Então, muita pergunta aqui, eu até selecionei uma sem querer. Vão mandando aí, pessoal, mandem, podem mandar perguntas que no final a gente vai abrir ali e começar a responder. Para, para, para tudo! Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com o PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com o PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de Upsell, páginas de Obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Beleza, ó galera, lembrando que tem 1.588 pessoas aqui. Se bater aí, se manter, se... Ó, vamos fazer um novo acordo. Se ficar 1.600 pessoas até o fim da live, eu vou ensinar vocês a criar o anúncio, a criar o criativo, tá? Para vocês usarem. E também vou falar um pouco sobre qual foi o mindset que eu tive para passar por todos esses problemas, tá? Porque imagino que muitos de vocês vão passar por isso daí. Então, capricha aí 1.600 pessoas até o final da live, tá? Bora, hein? Voltando... 1.593 aí vai ser facinho, hein? É, facinho, vai ser moleza. Vamos, foi esse processo agora dos 5 aos 6 dígitos, os principais pontos aí. Legal, então, logo no meu primeiro mês ali, com o meu primeiro PLR, já tinha feito 20 mil reais, no segundo mês eu fiz na casa de 15, eu lembro que em outubro eu fiz uns 3, em novembro eu fiz 25, em novembro que as coisas começaram a melhorar, que foi quando eu consegui escalar o produto que meu amigo validou para mim, tá? Em dezembro a gente fez ali próximo dos 100 mil reais, eu não falo 100 mil porque ficou ali na casa do 97, 98, mas enfim, vamos considerar que em dezembro a gente tenha conseguido o nosso primeiro 6 em 30. Isso aí foi bom tempo depois que você começou? É, eu comecei em abril, cara, 8 meses. Boa, 8 meses depois então, primeiro 6 em 30. Exato, nos primeiros 8 meses de marketing digital aí eu fiz os meus primeiros 100 mil reais em 30 dias. Ou seja, 2 salários de... Fala aí, fala aí, como é que é? 2 salários de médico aí, 2 salários de juiz com 16 anos de idade. E um mês aí, né? Então a gente fica recebendo nas caixinhas sempre, ah, será que ainda dá para ganhar dinheiro para o marketing digital? Será que funciona isso? Será que o produto funciona? Será que o vídeo de vendas funciona? Será que isso, aquilo, aquele outro? Será que dá para começar? Será que está tarde? Galera, aqui a gente tem a prova viva de que você pode ter resultados rápidos, isso não é regra. A minha história é bem diferente do Kaique, aí eu comecei... Na real, a gente tem bastante coisas em comuns, a nossa história é bem parecida em alguns pontos, mas os meus resultados demoraram bastante, muito mais do que os resultados do Kaique para serem expressivos como os do Kaique. Então cada um tem um tempo diferente, nós dois somos jovens, sim, tem um monte de gente jovem aí no mercado, ganhando dinheiro e tal, mas isso não é regra, não é porque você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos que você não dá tempo de você começar a ganhar dinheiro no mercado digital. O Kaique tem um ano e oito meses de mercado e já está indo no nível, fazendo sete dígitos por mês. Eu, ah, o Ítalo tem muito tempo de mercado, seis anos, se você tem 40 anos com 46, você vai ter o mesmo tempo de mercado que eu. Se você tem 50, com 56, você vai viver mais o dobro da sua vida. Então eu recebo muito direct, muitas mensagens ali falando, ah, será que ainda dá tempo? Eu tenho não sei quantos anos, eu tenho não sei o quê. Cara, isso não muda em nada. O que muda é o que você vai fazer, o que você está disposto a pagar, o que você está disposto a pagar. As suas decisões aqui, de fato, é o que vai mudar os seus resultados e não a sua idade. A sua idade não tem nada a ver. A gente sofreu aí um certo preconceito no começo por ser jovem, por não conseguir fazer as coisas, as pessoas não nos levaram a sério. E isso, quando você é mais velho, você tem os seus desafios também. Então, todos têm os seus próprios desafios, todas as famílias são diferentes, você tem uma realidade completamente diferente. Mas o ponto aqui, eu acho que fica um aprendizado bem grande, que você pode ter resultados sim, rápidos. O mercado só está crescendo. A gente pode olhar para mercados muito mais avançados que o nosso, como o dos Estados Unidos e da Europa. Enfim, a gente tem outros mercados muito mais avançados que o nosso e que eles estão ainda à frente. Eles estão cada vez maiores do que o nosso. Então, o nosso mercado ainda é muito pequeno e tem muito espaço, independente da sua idade, do que você vai fazer de fato. A questão é como você vai fazer isso, como você vai executar, se você vai estar disposto a passar por todos esses problemas, a ter que resolver, a ter que dar uma sociedade para uma pessoa que você mal conhece ali, só para você conseguir sacar o dinheiro que você fez ali sem a pessoa fazer nada, só porque você precisa fazer isso. Então, lidar com essas adversidades aí, você está gastando dinheiro, comprando perfil, caindo tudo, você vai dormir achando que vai acordar com um monte de venda e acorda com tudo bloqueado, sem nenhuma campanha no ar, sem saber o que fazer. Tá, e agora? O que eu faço? Achei que ia estar vendendo um monte e não está. Na verdade, eu não tenho nenhuma campanha no ar. Então, esses realmente são os principais pontos aí. Eu sempre tento trazer para as pessoas que, na verdade, você tem que ter quantidade, você tem que testar, você tem que fazer um monte de coisa e continuar fazendo, continuar errando, aprendendo com esses erros, não cometendo os mesmos erros de novo, que aí sim você vai conseguir começar a colher resultados. você erra, aprende com isso, você vai lá, testa de novo, conserta e você erra de novo e assim você vai consertando e você vai chegando em melhores resultados, você vai chegando na excelência, então. Exato. Queria trazer isso daí para o pessoal. Antes de tu continuar aí, como que foi esse processo, então, para os primeiros 6 dígitos e depois como foi os próximos passos, lançamento de novas ofertas, como é que você caminhou aí para chegar nos 7 dígitos, que é o tema que a gente trouxe para cá, ou do zero até o 1 milhão de reais em 30 dias. Show, legal. Galera, vale ressaltar, seguinte, preste muita atenção, porque agora tu vai realmente pegar um conteúdo que é só virada de chave. Então, olha só, quando eu estava fazendo 5 dígitos, eu tive que criar mais ofertas, porque eu aprendi que a cada nova oferta que eu lançava, era como se fosse estar em um corredor e nesse corredor ter várias portas. Então, eu sabia que cada porta que eu abria, se eu abrisse a porta e abrindo essa porta eu vesse uma sala sem nada dentro, era o PLR que eu fiz e deu errado. Ou seja, que eu criei um produto ruim. E aconteceu que eu abri duas portas, na primeira porta tinha 23 mil lá dentro, na segunda porta tinha 14, ou melhor, na primeira porta tinha ali 23, na segunda porta tinha 2 e na terceira porta tinha 100 mil todo mês. Então, todo mês, se eu abrisse aquela porta, ia ter 100 mil ali. Então, a virada de chave foi que eu percebi que quanto mais portas eu abrisse, maior a chance de eu pegar dinheiro lá de dentro. Tu travou aqui, tu tá me ouvindo? Tô, tô. Só tô parado mesmo. Ah, legal. É que tava travado mesmo. Legal. Então, essa relação que eu fiz aqui agora é pra ficar bem didático pra vocês. Quanto mais produtos você lançar, maior a sua chance de acertar em uma oferta e mudar a sua vida. Maior a sua chance de acertar em um produto e sair do mil reais pros 10 mil, do zero pros mil, ou dos, sei lá, dos 10 mil pros 100, dos 100 pros 1 milhão. Então, é sobre lançar novos produtos. E quando eu lancei ali o meu produto de quase, falei, o meu produto em dezembro, tá? Quase saiu o meu produto em dezembro e eu consegui ali escalar ele em dezembro, tá? Em novembro eu não consegui escalar tanto, fiz ali 23 mil reais, 25 mil reais, foi pra ir. Em dezembro eu escalei ele, tá? E fiz ali próximo dos 100 mil. Legal. Em janeiro eu entendi. Em janeiro eu acordei assim e falei, é sobre oferta. Vamos sentar a bucha em criar produto. Foi literalmente isso. E começando. Um atrás do outro. Pau, pau, pau. E acertamos os produtos. Então, dos 5 pros 6 dígitos, ofertas. Dos 6 dígitos pro 7 que agora você vai ter que botar o teu pix na tela aí pra todo mundo começar a mandar dinheiro. Seguinte. Posso falar já dos 6 dígitos pro 7? Cara, vamos só mais uma pergunta aqui antes da gente começar a falar sobre a escala dos 6 pro 7. Eu queria que você pontuasse quais são os principais pontos chaves que você fez aí que aceleraram os seus resultados. Então, você é um ponto fora da curva tradicional. Da curva tradicional não. Da curva já anormal. Então, já sendo anormal, você tem um resultado rápido. Você tem ali um, dois anos e você começa a fazer 6 dígitos. Você já começou a fazer 6 dígitos em alguns meses e depois em um ano, um ano e pouquinho ali você já fez 7 dígitos. Então, qual foi os pontos chaves que você considera que aceleraram esse seu resultado inicial? Ou seja, característica, habilidade, mindset. Um pouquinho disso, tá? Não precisa aprofundar muito. É só pra gente ter aqui uma contextualização e fechar esse ponto aqui até aí os 6 dígitos e tal. E depois a gente parte aí então da escala dos 6 pro 7 dígitos. A gente tá com 1.660 pessoas. Tão quase batendo 1.700 pessoas aí. Dá pra gente botar a meta daqui a pouco mais. Se tivesse rodando... Se a gente conseguisse... Se tivesse rodando anúncio aqui, a gente conseguiria bater 2k aqui, hein? É, com certeza. Legal. Mas compartilha aí pra gente aumentar isso aí. Bora, mano. Vamos lá. Ponto principal que acelerou meus resultados. Isso daí, assim, quando você entende isso, o teu game muda muito. Que é o seguinte. Você tem que focar o seu tempo em fazer atividades que te levam para mais perto dos seus objetivos. A primeira coisa de tudo é você saber qual é o teu objetivo. Meu objetivo, quando eu comecei, era ganhar dinheiro. Depois de 2 meses, 3 meses, eu decidi que eu queria ganhar 100 mil reais todos os meses. E era algo muito longe da minha realidade atual. Eu tava ali usando um notebook emprestado, tava ali vivendo numa vida super limitada, ainda morando com os meus pais. E... Então, pra mim, 100 mil por mês eu tava assim no céu e tava... Era uma pessoa muito bem sucedida. E... Legal. Tudo o que eu fazia me levava para mais perto dos meus objetivos. As pessoas que eu me conectavam me levavam para mais perto dos meus objetivos. Então... Ah, beleza. Eu vou abrir um jogo de futebol? Ou eu vou abrir, sei lá, um filme? Eu vou abrir uma série? Não, não vou. Porque isso não vai me levar para mais perto dos meus objetivos. Eu vou sentar a bunda na cadeira e eu vou estudar tráfego. Seja avançado, nem que eu sente ali e fique vendo o cara falar sem entender o que ele tá querendo dizer. Mas eu vou sentar e eu vou ver. Porque nem que seja na base da decoreba, eu vou entender o que ele tá falando. E... Copy foi a mesma coisa. Eu não sabia porque que eu tinha que estudar copy. Eu não sabia direito o que era persuasão. Eu não sabia que cada elemento da página de vendas deveria estar ali por um motivo. Persuadir a pessoa para comprar. Mas eu ficava ali sentado ouvindo o ai do dia inteiro. Atenção, interesse, desejo, ação. Atenção, interesse, desejo, ação. E eu ficava ali vendo aquilo. Porque eu sabia que aquilo de uma maneira direta ou indireta me levarei para mais perto dos meus objetivos. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto. Fazer muita coisa em pouco tempo. Então, assim, eu fui um cara muito louco. Várias vezes eu já quase passei mal de tanto tomar café para dormir menos e trabalhar mais. Não recomendo isso. Mas o que eu fazia, eu trabalhava muito em muita coisa em pouco tempo. Então, se demorava um mês, ou melhor, se demorava 5 dias para produzir um PLR, trabalhando 8 horas por dia, ou seja, total de 30 horas, eu trabalhava o dobro para demorar metade. Então, isso daí foi algo que eu fiz. Se você quiser fazer, faça de maneira consciente. Não eleve o seu corpo ao extremo para tu não ter um infarto. Então, eu trabalhei para caramba. E assim, eu confesso que se eu voltasse no tempo, eu teria feito tudo de novo. Porque, afinal de contas, foi isso que me trouxe até aqui. Então, eu fazia muita coisa em muito pouco tempo. Eu focava em fazer coisas grandiosas em dias. E isso me trouxe muitos erros. E o erro traz o aprendizado do que não fazer. E aprendendo o que não fazer, eu aprendi o que fazer. Então, eu perdi ali 20 perfis para aprender que eu não deveria mais aquecer perfil daquele jeito. Entendeu? Então, esse foi um ponto chave também. Aprender o que não fazer. Eu acho que, a princípio, é isso. Tudo o que eu fazia me levava para mais perto dos meus objetivos. E o segundo ponto é que eu fiz muita coisa em pouco tempo. Portanto, eu errei muito e acertei muito em pouco tempo. Eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Acho que foi esse. Boa. Acho que eu tenho o ponto zero, o ponto de partida. Que tudo isso deriva. É que você tinha muito claro quais eram os seus objetivos. Os meus objetivos. Então, você levava o seu corpo ao extremo, a sua mente ao extremo. Porque você tinha claro o que é que é. Onde aquilo ia te levar. Você tinha claro o que é que você queria. Você tinha claro o que você não queria. Você não queria estar naquela situação. E você queria estar numa outra situação. Então, você descobriu. Beleza. Isso daqui pode me proporcionar o que eu quero. Então, eu tenho que pagar o preço para isso. Eu vou me esforçar ao máximo. Eu estou com esse objetivo aqui claro. E eu vou chegar lá de algum jeito. De um jeito ou de outro. Não tenho ainda o caminho certo. Não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas eu vou dar um jeito de fazer. A única coisa que passa na cabeça é que você faria dar certo. De um jeito ou de outro. Sem saber ainda o que é que você faria de fato. Mas você iria fazer dar certo. Então, como você falou ali. Passar horas assistindo sobre tráfego. Sobre copy. Sobre oferta. Sem saber o que é que está falando. Muita gente não faz isso. Muitas pessoas vão lá. Vê um negócio. Ah, o que é CPM? Ah, não sei o que é. Deu. Desisto. Ninguém me explica. Não sei o que é as coisas. Não vai dar certo. Então, essa é uma coisa típica de pessoas que não vão ter resultado. Que não vão conseguir alcançar seus objetivos. E talvez nem tenham esses objetivos bem claro. Exatamente. Muito fácil. Exatamente. Legal. Então, agora eu falo do seis para o sete. Sim. Só uma dúvida. Tu sabe se aqui a gente consegue ficar mais de uma hora. Ou se realmente está aquele... Consegue. Perder de uma hora lá. Consegue. Não tem mais isso. Já tem um tempo. Então, fechou. Vamos seguir. Então, agora como é que foi esse processo? Quais foram os principais pontos? Antes de eu falar, faz o seguinte. Abre o chat aí e vamos ver se a galera está engajada. O que vocês estão achando do conteúdo, galera? Comentário ativo. Se não tiver comentário para caramba aí agora, não vou falar. Cara, não para de chegar pergunta. Manda comentário. Depois vocês perguntam. Manda comentário. Senão nós não vamos conseguir ler essas perguntas aí. O que vocês estão achando aí até agora? Cara, isso daqui, essa live está servindo para vocês resolverem alguma situação, para eu abrir a mente de vocês. Vocês acham que com isso aqui até agora, vocês já tem um norte, algum caminho. Vocês vão conseguir ser levado para o próximo nível, né? Ser levado não. Fazer as coisas para chegar no próximo nível. Show. A galera está curtindo. A live está tão pesada que não está carregando. Não é meme. Muito bom. A aula vai ficar salva. Já falei antes ali, a gente vai deixar salva até meia-noite. Vocês bateram ali as metas de compartilhamento. Então, até meia-noite de hoje ela vai ficar salva, sim. Depois disso, vai sair do meu perfil aqui e vai ficar salva no meu computador para quem participar do nosso projeto aí no final da semana, que a gente vai estar abrindo a oportunidade de vocês estarem com a gente. acompanhando desde o início, me dedicando muito. Fala, vim. O que mais? Show. Bora lá, bora lá. Vou pedir para o meu amigo validar meu PLR. Ah, isso aí. Então, manda aí um comentário aí. O último comentário antes da gente começar a escala para o set. Qual foi o principal ponto? O que é que vocês mais aprenderam agora? O que vocês acham que vai ser o ponto de partida aí que abriu a cabeça de vocês? Qual foi o conteúdo mais massa que vocês pegaram até agora? Olha, podia cobrar. Deixa eu pegar uma água. Qual era o lanche, Kaique? X-Bacon. Tô aprendendo muito. Ó, Alex. Bora, bora, bora. Então, bora. Deixa eu desativar aqui. A galera tá mandando um milhão ainda. Ó, errar rápido, mindset. Errar rápido em coisa diferente. Aplicar tudo que eu preciso para chegar no objetivo. Produzir mais em pouco tempo. É, vocês estão mandando bem. Persistência e não desistir. Mindset. Ó, João. Ó, João aí. 1.600 pessoas. É, filho. Quarto é contigo, hein? Fica ligado. Vai sem medo. É isso aí. Vou desativar aqui. E agora a gente vai falar sobre a parte de escala dos 6 para os 7 dígitos. E depois aí, o Kaique mandou umas metas aí. Era o quê? 1.800 pessoas? Acho que era, não era, Kaique? 1.700. 1.700 pessoas aí. A gente vai ter uns bônus no final. Kaique, o que é que tu vai falar no final aí? Enquanto o pessoal... No final eu vou falar para vocês como criar anúncios no quesito de copy, tá? O que você escreve no texto e como criar a sua imagem ou o teu vídeo, o teu anúncio. E também vou falar um pouco sobre o mindset que eu tive para aguentar tanta porrada e nunca ter desistido. Afinal, eu acho que eu não desisti até hoje. Boa, boa, boa. Então, fechou. Vou fechar aqui e vamos falar aí. Mandar ver. Comentários desativados. Show, beleza. Bom, as perguntas não estão desativadas, mas a gente não vai conseguir ver todas. Então, a gente vai abrir no final e a gente vai responder algumas, beleza? Agora, Matt Fisher e Kaique, quais foram os principais pontos, chave para a escala de 6 para 7 dígitos? E compartilhem aí que está caindo, hein? 1.633. Vai ficar sem bônus. Boa. É, vai ficar sem bônus e eu estou com 10% de bateria no celular. Se eu sumir foi por isso. Mas eu volto a treinar. Coloca sem carregar. Cadê o teu carregador? Não tem como, cara. Colocar o carregador junto no suporte. Eu fiz uma gambiarra aqui na... Não tem um suporte. Então, bora. Vamos acelerar, então. Show. Vamos lá. Aviso, tá? Você que está iniciando, anote tudo isso porque você vai precisar disso quando você alcançar os 6 dígitos, tá? Então, você que está aqui, cara, que já faz 6 dígitos, vai ter total valia o conteúdo para você. Você que ainda não faz, talvez você fique perdido. Mas aplique o mindset que eu tinha de ignorar o que você não entende, tá? E saber que ainda não é hora de você saber aquilo, tá? Se você ainda não entendeu, não é hora de você saber. Então, não ache que eu estou falando grego porque eu não estou. Isso é simples pra caramba. Isso é muito simples, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto para mim sair dos 6 para os 7 dígitos era a questão de aumentar a minha estrutura. E aumentar a estrutura em termos de mais produtos, mais ofertas, tá? Que seria literalmente ligado a produto, mais perfis de Facebook, mais tráfego e mais pessoas. Vou detalhar tudo agora. Não tinha como eu fazer 200 mil reais por mês com um único produto. Até tinha. Com o meu conhecimento de hoje, obviamente, eu sei fazer 200 mil reais com um único produto. Afinal de contas, o mês que eu faço um milhão são com dois produtos só. Então, hoje, depois de ter caído e levantado muito, eu aprendi a criar ofertas e aprendi a escalar uma operação dos 200 para os meio milhão ou até mesmo um milhão com uma única oferta. Mas isso para mim não era claro em janeiro de 2020, que foi quando eu tive a virada de chave para sair dos 6 e começar a entrar nos 7 dígitos. Então, nesse tempo entre janeiro e julho, para quem não sabe, o primeiro mês que eu fiz milhão foi 1 milhão e 200 mil reais em vendas em 28 dias. Não foi um mês, foi 28 dias. foi em julho. Então, foi mais ou menos 6 meses para mim conseguir escalar para o 1 milhão. Coisas que pessoas levam anos e eu consegui em 6 meses e eu vou resumir para vocês os tópicos que me fizeram alcançar esse objetivo. Lembrando que se não bater mais 30 pessoas na live aí, não tem nada, não tem bônus nenhum e não tem chororô. Estou brincando. Legal. Primeiro ponto, então, eu precisava de mais produtos. Se eu tivesse 5 produtos e cada um fizesse 200 mil por mês, 200 vezes 5, 200 mil vezes 5, 1 milhão de reais. Então, eu entendi que eu não precisava tentar focar e fazer um produto fazer um milhão. Eu precisava fazer mais 4 produtos iguais àquele. E pum. Isso foi uma grande virada de chave. E nisso, eu e o meu sócio começamos paulada. Socando café para dentro o dia inteiro. Produto, produto, produto. Acha a locutora aqui, página ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fomos seguindo. Então, o primeiro tópico foi esse. Ter mais produtos. Segundo tópico, mais perfis de Facebook. Mais contingência. Legal. Por que eu precisava de mais contingência? Vamos lá. Se você tem 100 perfis de Facebook. Melhor, 20. Vai, 20 perfis. E você sobe uma campanha em uma conta em cada um dos 20. Ou melhor, você sobe em 15. E sobra 5. Se caem esses 15, supondo que caia os 15. Vai sobrar 5 perfis para você. Ou seja, a sua margem de erro é muito pequena. Portanto, é o seguinte. Vamos supor que você precise encher 20 bexigas para uma bexiga não furar. E você precisa que uma bexiga não estoure. Quer dizer, você precisa encher uma bexiga para a bexiga não estourar. Se você enche 20 e uma não estoura, legal. Só que se você tem 100 bexigas e você enche 100 para uma não estourar, melhor ainda. Se você enche 1000 para uma não estourar, melhor ainda. Você aumentou suas chances de ter uma bexiga que não estoura. E o princípio da contingência é a mesma coisa. Eu precisava ter muitos perfis para alguns desses perfis. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper. Mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz. Assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês. Decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas. Para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis. E-books. VSL. Páginas de Upsell. Páginas de Obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Manter campanhas rodando. Manter campanhas escala. Ou me dar a possibilidade de subir muitos testes. Muita escala nesses perfis. Legal? Então, entendendo isso, eu percebi que eu tinha que ter mais chance para errar. Mais margem para fazer cagadas. Era isso que eu precisava. Eu precisava errar para caramba para mim ver o que dava certo e o que não dava. Portanto, eu tive que aumentar a quantidade de perfis que eu tinha. Eu saí de 20 perfis para 100 perfis. Legal? Então, eu já melhorei a minha situação. Se eu subisse campanha em 20 e caísse 20, eu ainda tinha 80. Ao invés de subir em 20 e ter 25 para sobrar 5, eu ainda tinha 80. Então, também foi uma virada de chave. Terceiro ponto. Tráfego. Eu passei a mandar mais tráfego, mais pessoas para as minhas páginas de vendas. Porque a lógica é muito simples. Se eu coloco R$1 em tráfego e sai R$2. Se eu colocar R$10 mil, vai sair R$20. Se eu colocar R$30 mil, vai sair R$60. Se eu colocar R$1 milhão, vai sair R$2 milhões. E essa é a virada de chave. Essa foi uma virada de chave muito grande para mim. E eu tive essa virada de chave. Não foi fazendo curso. Não foi fazendo mentoria. Foi andando na rua com uma música bem alta e pensando Por que eu estou colocando R$300 por dia e não está voltando R$10 mil? Por que eu estou colocando R$300 e não está voltando R$100? Cadê meu Camaro? Cadê minha BMW? Cadê minha mansão? Sendo que eu já estou fazendo a mesma coisa que a galera que está milionária faz. E eu comecei a pensar Cara, mas se eu estou colocando R$300 e está voltando R$600, R$700 Por que eu não coloco R$1 mil para voltar R$2? Por que eu não coloco R$3 para voltar R$6? E foi aí que eu tive a minha virada de chave de ter que escalar o tráfego. Porém, diretamente ligado com o tráfego, está ligado a quantidade de perfis que você tem. Então percebam que tudo está muito ligado galera. Esses tópicos que eu estou passando para vocês aqui É como se você estivesse seguindo uma receita Para chegar no seu primeiro milhão de reais saindo dos R$100 mil. Portanto, eu precisava gastar mais em tráfego. Só que gastar mais em tráfego está ligado com ter mais ofertas para mandar tráfego para elas E ter mais perfis para testar mais anúncios com esses perfis. Espero que isso esteja muito claro para vocês. Portanto, eu precisava gastar mais em tráfego Visando que eu gastava R$20 e voltava R$60 Ou gastava R$20 e voltava R$40 E legal, o último ponto foi pessoas. Eu não tinha como gerenciar 100 perfis sozinhos. Eu não tinha como criar novas ofertas todo mês sozinho. Eu não tinha como fazer toda a contingência sozinho Ou rodar todas as campanhas sozinho. Portanto, eu precisei contratar pessoas. Gestor de tráfego, pessoa para converter boleto Pessoa para cuidar do financeiro Pessoa para cuidar do tráfego Pessoa para cuidar do suporte Da página de vendas E do VSL E do locutor Ou seja, eu escalei com pessoas. Portanto, nesses 6 meses Tudo o que eu fiz foi Criar mais produtos Criar mais contingência Comprar mais perfis Contratar pessoas E gastar mais em tráfego Percebam que tudo isso está muito ligado Se você faz 6 dígitos E quer fazer milhão Cria mais produto Escute o que eu estou dizendo Cria mais produto Compra mais perfil Para você aumentar a sua margem de erro Gasta mais em tráfego E contrate pessoas Para gerenciar tudo isso Daqui a um mês Você vai estar me mandando mensagem Com isso daqui Hotmart Black Isso daqui representa Um milhão de reais Numa conta Tá Pessoal gostou Olha os corações subindo Abre os comentários Abre os comentários Vamos ver Cara Antes de abrir os comentários Tem algumas coisas Para a gente conversar a respeito disso E a gente abre aqui Então Você contou aí Como foi o seu processo de escala Para 7 dígitos Dos 6 para 7 dígitos Você basicamente seguiu Um processo contínuo de escala Você parou para pensar ali Beleza Eu coloco 50 mil e vem 100 mil reais Agora para eu fazer 1 milhão Então a lógica é Eu botar 500 mil e voltar 1 milhão Lógico Tem uns pontos aí no meio Que ah Se escalar e tal Meu ROI pode diminuir etc Mas aqui a gente está falando De modo geral né Obviamente isso Generalizando Isso Não literalmente né Obviamente Mas aí Você foi lá E tomou algumas ações Como criar novas ofertas Para você diminuir A sua margem de erro Você usou a mesma Lógica da contingência Se você tem ali 5 contas de anúncio Você tem 5 chances Se você tiver 100 Você tem 100 chances Exato Então você criou Novas ofertas E toda a sua estrutura Ela aumentou Para chegar nesse processo Essa reflexão Foi muito próxima Do que aconteceu comigo também Basicamente a gente Para para pensar O que é que a gente precisa Fazer para sair de ponto A E chegar em ponto B Ponto B Não adianta você Se você fazer as mesmas coisas Você não vai sair do ponto A E chegar ao ponto B É lógico Para você fazer Se você fizer as mesmas coisas Esperar resultados diferentes Já dizia o Einstein lá Que essa é a maior insanidade Da humanidade né Que é fazer as mesmas coisas Esperando resultados diferentes Então você precisa Fazer coisas diferentes Do que você faz Para você alcançar resultados Diferentes Do que os que você tem Eu lembro Da gente estar conversando Sobre isso Você Com a sua Usando Toda a sua Esse mindset Que a gente conversou Antes O pessoal Não ouviu aqui nunca Essa história Mas a primeira vez Que eu e o Kaique A gente saiu para jantar Eu não consegui comer Ele não conseguiu comer Ele não parava de falar No meu ouvido De fazer pergunta Uma atrás da outra A gente foi no Outback Eu comi duas batatas fritas E foi isso Porque ele Era uma pergunta atrás da outra Como é que eu faço isso Como é que eu faço aquilo E se eu fizesse isso Se eu fizesse aquele outro E como é que tu faria para fazer isso O que que tu diria para isso O que que tu diria para aquilo Eu fui pagar o estacionamento Eu cheguei no estacionamento Sim botei o cartãozinho Quando eu fui pagar E ele estava no meu ouvido Falando Não conseguiu botar a senha Do meu cartão Fiquei parado ali olhando assim E tentando entender o que que ele falava Para pensar Para dar uma resposta boa para ele E ao mesmo tempo A gente ficou nesse Nesse rolê aí Daqui a pouco Ele me manda uma mensagem Ó Consegui escalar meu coração aqui E olha aqui o que eu estou fazendo E olha esse resultado Ele saiu do resultado lá Nem lembro o que 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 ele fazia E foi para muito mais assim Fiquei caralho Esse moleque é muito diferente Ele saiu Ele veio aqui Eu até pouco tempo atrás aí Eu estava respondendo todos os directs Agora desculpa pessoal Manda em direct Eu vou responder de novo Mas está difícil Está demorando mais Eu respondia todo mundo e tal Então a informação não é algo privado Você consegue informações Mas o que você vai fazer com ela É o que mais importa Então o Kaique chegou aqui Conversou Perguntou uma coisa para outra Não só para mim Como para outras pessoas também Foi lá aplicou Melhorou o processo dele E o resultado está aí Então não só a informação Como a ação É muito importante E essa reflexão também A informação A reflexão E a ação São pontos chaves Para você conseguir Determinar quais são as ações Que você precisa tomar De fato Para sair do ponto A Que você está E chegar no ponto B Que é onde você quer chegar Exatamente Eu queria só Fazer essa Essa pontuação Digamos assim Sobre esse assunto Para a gente liberar aí Os comentários E partir para a próxima Para a última etapa aí Da nossa Live Que está chegando Ao final Quero ver como é que está aí A última etapa Seria a minha explicação De como criar anúncios Isso Isso Show Beleza Nós chegamos 1700 Tá 1600 agora 1660 Compartilha aí Que eu vou ignorar Se bater 1680 Eu ignoro E aí O que vocês acharam Como é que está aí Esse processo aí De quem já faz Seis dígitos Para sete dígitos Quem não faz ainda Anotou também Está levando a sério isso E deixando um quanto Cara Eu já perdi muito conteúdo No começo Eu deixava Não anotava Achava que Isso daqui Não faz sentido para mim agora Eu acho que Eu preciso saber Desse assunto aqui Ignorava um outro assunto ali Que 15 dias depois Como o nosso processo aqui Dentro do nosso Do nosso mercado É muito dinâmico É muito rápido Pouco tempo depois Você já precisa daquilo Você já chega naquele resultado E se você tivesse Guardado aquela informação Se você tivesse Meditado sobre aquilo Se você tivesse Anotado aquilo Você já tinha uma resposta Mas então Você perde tempo Indo lá e perguntando As mesmas coisas Para chegar na mesma conclusão Que você já tinha antes Olha A galera está com medo Do teu Do teu Celular acabar a bateria Cara eu estou com 7% 7% Vamos lá Deixa eu falar 1.635 pessoas Vixe Acho que o pessoal Não está querendo esse bônus não É Acho que não está querendo não Oi Vamos desligar Vamos comer Eu vou na tua casa Eu come alguma coisa Vamos Marcou lá com o pessoal Para a gente ir jantar né Verdade Galera Vocês vão deixar a gente sair assim? A galera está empolgada em comentar Vocês mandam aqui Clica nessa setinha aqui Envia para os outros Para a galera entrar Fala assim ó Se vocês não entrar O ROI vai cair As suas contas vão cair Entra aí Que a gente vai Que a gente precisa bater 1.7 Ele cria 100 contas no mês Se você não precisou ainda Não precisa entender agora Essa escassez Carrega o celular A galera está indo Vamos nessa Vamos nessa vai Vou passar aqui Bateu 1.700 Agora é de pouco Ou não bateu? Bateu bateu Foi 1.700 e pouco Já bateu 1.700 Teve 50 aí Ó tá subindo de novo Vai bora Bora aqui no meio aí Vai bater 1.668 Então bora Vou desligar os comentários aqui de novo Para soltar o conteúdo bônus Manda Boa Beleza Galera então Primeira coisa Eu vou falar para vocês sobre o mindset Depois ensino a criar os anúncios Meu mindset era o seguinte Eu estava numa situação de inconformismo Onde eu não tinha dinheiro Onde eu não tinha um computador legal Hoje em dia Eu gosto de falar isso Não é por ostentação Mas é por conquista mesmo Só o meu notebook custa 14 mil reais E eu paguei ele à vista Na época O meu computador era emprestado E era um notebook de 600 reais Então é para vocês terem ideia do nível ali que eu estava Eu trabalhava usando uma cadeira de uma cozinha E eu não tinha dinheiro para Na verdade eu tinha dinheiro para comprar algo melhor Mas eu não queria Porque 100% do meu dinheiro era para tráfego Era no meu negócio E se eu precisasse vender alguma outra coisa que eu tivesse Para colocar em tráfego Assim eu faria Então é legal Eu estava numa situação de extremo inconformismo Onde eu queria mais Só que eu não tinha condição de conseguir esse mais E eu coloquei na minha mente De que se outra pessoa conseguiu Eu também conseguiria E além disso De pensar racionalmente nisso Olha só Vamos pegar como exemplo O Thiago Finch O Thiago Finch Ele tem dois olhos Ele tem uma boca Ele tem o nariz Dois braços e duas pernas Coisa que eu também tinha Esse foi o pensamento que eu tive Por mais idiota que isso pareça Todo mundo é igual O Ítalo Ele é igual a mim O que diferencia ele de mim Ou o que diferencia ele Das 1.680 pessoas que estão aqui São as atitudes que ele tomou No seu passado São as coisas que ele fez No seu dia a dia E partindo desse pressuposto Eu falei Cara, já que todo mundo é igual E a única coisa que muda É o que a pessoa fez Ou o que a pessoa faz Eu também consigo alcançar O que o cara conquistou E se ninguém ainda conseguiu Eu vou ser o primeiro Para as outras pessoas Se inspirarem em mim depois Então esse foi o meu mindset Todo mundo é igual A galera às vezes Me coloca num palco Cara, eu sou igual a você A única coisa que me diferenciou Foi que eu trabalhei mais do que você E eu tinha isso muito claro Não importa o que aconteça Hoje eu vou trabalhar Hoje eu vou estudar Hoje eu vou fazer coisas Que me levem Para mais perto dos meus objetivos Ó, bateu 1.700 1.706 Boa Boa 1.711 Bônus 2 vai ser Show Vai ser pancada Então eu entendi que todo mundo é igual E que eu conseguiria também Partindo desse pressuposto Eu defini que não existia plano B Então o plano B era fazer o plano A O plano C era fazer o plano A O plano D era fazer o plano A Então não tinha plano B Afinal de contas eu tinha assumido Grandes responsabilidades De sair da escola e sair do emprego Largar praticamente tudo O que eu tinha construído Com anos Do meu pai Se dedicando E correndo atrás das coisas Para trazer o melhor para mim É E eu coloquei aquela responsabilidade nas costas Eu falei Cara, não tem plano B Isso daqui vai dar certo Eu vou ganhar dinheiro com isso E eu vou ficar rico com isso Então Não tinha plano B Tá Outra coisa também É Eu não Não tive tempo para se distrair Então Eu não Eu eliminei ali como o Ítalo mesmo destacou Eu vendi meu PC Gamer para focar só nisso Então esse foi o meu mindset Eu sabia que eu conseguiria Eu não tinha plano B para aquilo E eu parei de pensar que aquilo era uma renda extra Eu passei a levar aquilo como um negócio Como algo que iria me sustentar Assim como hoje sustenta tanto eu quanto o Ítalo E milhares e milhares de milionários que a gente conhece Então É Partindo de tudo isso não tinha como eu desistir Eu sabia que aquilo daria certo Porque todo mundo era igual E que não tinha plano B E eu podia viver aquilo Não tinha como Eu sabia que eu ia conseguir e pum Tá Então esse foi o meu mindset Agora eu vou falar para vocês aí como criar anúncios Tá ficando bem longo aqui já Meu celular está aqui quase acabando Já acabou de falar que desceu para 5% de bateria É Legal Então para criar os meus anúncios é bem simples Copy É Eu foco em passar uma história Afinal de contas você não Você não entra no Facebook para comprar Você entra no Facebook para você ver a vida dos outros E para mostrar para os outros a sua vida O quão incrível é a sua vida Afinal de contas você não passa para as outras pessoas O quão infeliz você é Portanto Se você tiver triste um dia Você não entra e grava um story chorando Mas o dia que você está feliz você grava um story Portanto Eu percebi que tinha um storytelling por trás disso daí Uma história por trás disso daí Então os anúncios ele tem que passar uma história para a pessoa Não tente vender no seu anúncio Mostre uma história Tá E a história é o seguinte Você tem que falar para a pessoa Eu era assim Vamos exemplificar Eu não tinha um namorado Até que eu conheci o produto x Que me trouxe um namorado E todas as minhas amigas solteiras Estão me perguntando o que eu fiz para conquistar um namorado Tá Então vamos lá Outro exemplo O meu cachorro fazia cocô no lugar errado E até que eu conheci o produto Cachorro inteligente Ou o metro Cachorro inteligente Ele passou a fazer xixi no lugar certo Agora todos os meus amigos que tem cachorros Eles estão me perguntando o que eu fiz Para o meu cachorro ficar inteligente E parar de fazer suas necessidades no lugar errado Clique e descubra Então Você tem que falar que a pessoa tinha um problema Resolveu o problema por meio do método x E agora todo mundo está perguntando para ela O que ela fez para resolver esse problema Tá A sua headline é algo como Prova social X mil pessoas resolveram o problema Y em tanto tempo Ou resolveram o problema Y Por exemplo 10 mil pessoas pararam de ter problemas com o cachorro fazendo necessidade no lugar errado Obviamente isso daí vira uma puta de uma headline e não cabe no Facebook Acabei até cabe mas não vai aparecer Então resuma Sei lá 23 pessoas aprenderam como fazer isso Em 3 dias Então Esse daí é um exemplo de headline Para não estender muito Já vou para o criativo O teu criativo Ou você pode trazer para a pessoa uma realização Ou uma dor Então Ou você coloca ali Uma mulher abraçada com um homem Que seria a realização de um produto de relacionamento Cujo qual Oferta para a pessoa Trazer o namorado para perto Conquistar o namorado E para o produto de cachorro Seria tipo Uma sala limpa Com o teu cachorro educado Ou uma sala Cheia de cocô Daí tu não colocaria isso no Facebook Mas Do mesmo jeito Tu colocaria o problema que a pessoa tem No caso da mulher Uma mulher assim Triste Cabisbaixo Com o coração partido Alguma coisa do tipo Então Teus anúncios ou tu pode criar Com base na realização Que é o que a pessoa quer Ou com base na dor Que é o que a pessoa tem A dor Que ela tem Cara Cara É isso Meu celular está acabando a bateria Beleza Então sobre esses pontos aí É importante que Isso que você falou Gera A primeira coisa É a identificação A pessoa precisa se identificar com aquilo Então o que a gente está fazendo aqui Por exemplo A gente está contando a sua história A gente está contando a nossa história A gente está expondo O como Da onde a gente saiu Para onde a gente chegou E muitas dessas pessoas Também passaram por problemas Também saíram de onde a gente esteve um dia E também querem chegar Aonde a gente chegou Ou quer chegar Então você mostra isso Para a pessoa Dentro do anúncio do Facebook Lógico que você não vai fazer uma live De duas horas Para falar sobre isso Mas você gera essa identificação Com a pessoa E mostra Daqui eu era assim Era desse jeito O meu cachorro fazia isso Eu passava vergonha Meus amigos vinham aqui em casa E ninguém conseguia fazer nada Exato E aí você conta uma história Do que que é que acontece Porque você mostra para a pessoa Que é aquilo que ela sente Que é isso Isso aqui que eu sinto É o que você O que você está sentindo agora Eu também já senti Eu sei como é ruim Eu sei como é péssimo estar assim E eu também não gostava De estar dessa maneira Eu queria chegar Num outro ponto E eu consegui Depois que eu conheci Esse método A, B, C Aqui E aí Agora todo mundo me pergunta O que que é que eu estou fazendo aí Para que eu consegui chegar Nesse resultado Então você gera essa identificação Depois a conexão Com a sua história Aí você mostra Que você tinha esse problema Ou então Que esse problema existe Se você está falando Com uma pessoa menos consciente Uma pessoa que não sabe Que aquele problema realmente existe Então você primeiro demonstra Que ou você tem esse problema Ou esse problema existe Depois isso vai gerar na pessoa Então essa primeira identificação Depois disso ela vai Você vai ter um desejo Beleza Eu quero também Iniciar desse jeito Também quero conseguir chegar Nesse resultado aí Que você chegou Como é que eu faço Daí você mostra Foi com isso daqui que eu consegui Então é só você fazer também E você vai conseguir também Acho que é só um ponto rápido aí Sobre os anúncios E o pessoal sempre fala Sobre a parada de bloqueios E etc Uma coisa que ajuda muito É falar dessa forma Como a gente está falando É contar uma história Em terceira pessoa Você percebeu que em nenhum momento A gente falou aqui Ei, você aí Seu cachorro faz cocô fora do lugar Se você fizer isso Ele não vai mais fazer A gente não falou isso A gente falou Meu cachorro fazia cocô no lugar errado No lugar errado E agora eu conheci isso E agora ele está mandando bem Ele faz o que eu quero Ele segue uma rotina boa aqui Acontece tudo do jeito que eu queria Agora é legal Olha só E se você quiser saber mais Clica aqui e descubra Como que eu fiz isso Exato Então a gente não está falando Tudo para a pessoa Prometendo para ela Que se ela quiser vai dar certo A gente está contando Nossa história pessoal É o que a gente está falando aqui Dentro dessa live Que a gente não está falando Se você for afiliado Se você fizer PLR Se você comprar tráfego Se você fazer tráfego Para hamburgueria Vai dar tudo certo Você vai ficar rico Não, a gente não está falando isso A gente está falando A nossa história E que você pode também Tirar aprendizados daí E que você pode chegar Nos resultados que você quer Dessa maneira Show de bola? Mais alguma coisa sobre isso? Show de bola Vou ativar os comentários Para a gente finalizar aqui Vamos tirar uma foto Vai ter nossa foto aqui Para ter 1.600 pessoas Espera aí Tira o print Antes de abrir os comentários Fica melhor Vixe Acabei de abrir já Já era Manda comentários Vai com os comentários mesmo Vamos fazer nosso print aí Repostem a gente A gente vai repostar o pessoal E o que vocês acharam da live? Como é que foi As coisas Curtiram galera Curtiram Abriu a mente de vocês Da onde veio isso? Tem muito mais A gente vai ter a semana toda de conteúdo aí Kaique, muito obrigado Quero te ver Para, para, para tudo Eu sei que é chato te interromper Mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para liberdade financeira usando a internet Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz Assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês Decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas Para você alterar como desejar São páginas prontas 100% editáveis E-books VSL Páginas de Upsell Páginas de Obrigado e muito mais Para ter acesso é só clicar no link da descrição Eu quero te agradecer demais Porra, tu abriu demais aqui toda a sua história Obrigado por confiar aí, por querer passar isso para tanta gente Por estar colaborando com o projeto Por estar colaborando com todas essas pessoas Realmente, porra, contribuiu demais É um aprendizado muito grande Tanto para mim quanto para todas essas pessoas aí É muito bom a gente conseguir compartilhar a nossa visão A nossa história aí com as outras pessoas E muito obrigado mesmo por estar participando aqui Por abrir isso aí Tamo juntasso Galera, uma parte muito importante Eu fiz 4 milhões de reais As pessoas que virão nos próximos dias Fizeram mais de 200 milhões de reais Então, se você está achando que o meu conteúdo foi bom É porque você não viu o do restante do pessoal Então, terça, quarta e o restante dos dias Não percam Cara, não é eu não tenho tempo Isso não é prioridade para mim Então, prestem atenção Assistam as próximas lives Porque não vai Tu não vai se arrepender Assim como tenho certeza que você não se arrependeu De assistir a live de hoje Fechou? Vamos bater o print então? Porque eu estou morrendo de fome Eu estou com 2% de bateria Bora então Print aí 3, 2, 1, vamos Foi Boa Marca a gente aí que a gente vai repostar Já é Um pouquinho eu já vou postar aí no feed Deixem um comentário Como é que foi a live O que vocês aprenderam Vou postar aí os principais pontos Que a gente separou E vamos para cima Cachorro inteligente A galera está mandando aqui Até meia-noite vai ficar a live gravada aqui Então aproveitem aí Assistam Revejam Anotem Anotem o que vocês não viram E mandem para quem Vocês acham que não conseguiram assistir E que isso seria legal Beleza? Boa Tamo junto Tchau Tchau